Se fosse fácil, todo mundo faria. Você é um líder de 360? Pipoca um like aí! Seja bem-vindo, eu quero compartilhar com você hoje um aprendizado do dia e o aprendizado da semana. Uau, tô todo high-tech aqui hoje, eu tô aqui nos bastidores de um evento que nós vamos trabalhar amanhã, eu e a Gi, a minha esposa. Agora é sexta-feira, exatamente seis e cinco da tarde, e eu quero compartilhar com você o aprendizado que eu tive essa semana. Você viu nesses vídeos aí, nos dois últimos vídeos que eu gravei direto de uma empresa, que eu tava no interior de São Paulo. Hoje eu tô aqui em São Paulo, na capital. Ao fim de uma semana nós chegamos à conclusão do seguinte, se fosse fácil, todo mundo faria. De forma mais eficiente, eu coloquei uma luta épica do Pride aqui, do Bob Sapp versus Minotauro. O Bob Sapp é o cara de shorts branco e o Minotauro é o brasileiro de shorts preto. Se fosse fácil, todo mundo faria. Dá uma olhada. Se fosse fácil, todo mundo faria. 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 Não foi do dia pra noite que ele fez isso, ele treinou muito. Ele buscou se desenvolver constantemente. Se fosse fácil, qualquer pessoa ia resolver ser líder e ia dar conta do negócio. O grande questionamento que eu recebi dos líderes e das pessoas que trabalham nessa empresa foi o seguinte, Júnior, quanto tempo vai demorar pra eu ter um resultado? Júnior, como é que eu faço pra alcançar isso? Júnior, será que é possível conversar com o meu superior? Júnior, como é que eu faço pra falar? Enfim, as pessoas questionaram várias vezes como eu faço para. Líder, entenda o seguinte, que o líder faz a coisa acontecer custe o que custar. O líder 360 faz a coisa boa acontecer. Ele vai usar de todas as suas forças, todos os seus recursos, de todas as possibilidades. Ele cria possibilidades, ele faz de forma que ele cria sinergia. E antes dele julgar ou pressupor qualquer coisa, ele vai checar. Se fosse fácil, todo mundo faria. Líder, você foi dado a você a autoridade de líder porque você construiu isso ao longo desse tempo. Você foi mostrando pras pessoas o caminho, você foi dando exemplos, você foi mostrando aquilo que sim é possível ser feito para alcançar isso tudo. O que eu preciso pra alcançar isso de uma forma mais rápida? Desenvolva-se constantemente. Antes de julgar ou pressupor alguma coisa, vai checar. E a segunda coisa é desenvolva-se constantemente. Busque cursos, não cursos só pelo diploma, cara. Busque cursos, por exemplo, de como falar em público, de desenvolvimento de liderança. Curso de pessoas que já realizaram alguma coisa. Quando eu compartilho com você aqui, chances são que você já viu outros vídeos pra trás e você já sabe que eu já tive transportadora, material de construção e hoje eu dou treinamento de desenvolvimento de pessoas. Hoje quando eu compartilho aqui, você sabe disso tudo que eu já realizei e você já sabe do resultado que eu ofereço. Quando eu vou pra dentro de uma empresa, a primeira coisa que eu faço é entender o que que tá acontecendo com a equipe, é o que que tá passando pela cabeça do líder, o que que ele pode desempenhar pra produzir mais em menos tempo e elevar a produtividade dele com a sua equipe. Isso é simples, praticável e isso pode ser realizado. Líder, se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse rápido, todo mundo faria. Daqui pra frente, quais são os próximos passos que você pode ter pra que você possa realizar mais em menos tempo, liderar. Eu já falei num vídeo pra trás, se você quiser gerenciar, gerencie o seu estoque. Pessoas você tem que liderar, inspirar, motivar, desenvolver, questionar, estimular. Líder 360, zero julgamento, desenvolva-se constantemente. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like aqui embaixo. Se você gostou muito, deixa um like e compartilha. E eu gostaria que você começasse a deixar suas perguntas aqui pra que eu possa responder e levar você pra níveis mais elevados, pro crescimento da sua carreira e que você tenha melhor qualidade de vida no seu trabalho e na sua vida. Até amanhã. Tchau.